Oi pessoal, boa madrugada, tudo bem com vocês? Bem-vindos, esse aqui é o blog da Fá. E hoje nós vamos ler mais capítulos do livro Aparecida. Se você é novo por aqui, inscreva-se, deixe seu like, que ajuda bastante no crescimento do canal. Esse vídeo está entrando no canal todo, não, todo domingo está entrando para vocês, mas se você quiser ver a leitura completa deste livro, já está disponível na aba Membros, tá bom? Seja membro, aí já vai ter o livro completinho lá para você assistir, ok? Hoje eu vou ler mais capítulos, estou no capítulo 13, tá bom? Se você não assistiu os outros capítulos, eu vou deixar a playlist completa aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos lá, está bem interessante, tem mais leituras aqui no canal, eu vou compartilhando com vocês, vou colocando na aba Comunidade, e tem playlists, também temos vídeos de dicas caseiras, artesanatos e receitas aqui no canal, tá bom? Tem um monte de vídeo, e se você viu, tem alguma receita, algum artesanato, ou leu alguma leitura de livro que não estiver aqui no canal, que você está procurando, escreve embaixo nos comentários de qualquer vídeo, que assim que eu puder, estiver ao meu alcance, eu gravo para vocês. Então vamos lá, capítulo 13, o Conde Sanguinário e o Cronista Faminto, uau, bem pesado, está bem interessante esse livro, eu estou gostando. Eu só não me conformo, porque eu falei para vocês que eu tenho um livro que está escrito Maria, eu não encontrei o livro, mas eu vou encontrar, tem muito livro para ler para vocês, vocês vão adorar. Imagine um sujeito ambicioso, que deixa a mulher sozinha, parte numa missão para um lugar que acha tenebroso por querer sair de uma crise financeira, e mesmo sendo muito religioso, tem frieza de sobra para comandar julgamentos rápidos e enforcamentos em série. Pois assim é um nobre homem que dá origem aos três séculos de acontecimentos envolvendo a Santinha Aparecida, um português determinado por natureza e sanguinário por profissão que entra em cena sem saber. O nome dele é Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal, tem 28 anos, quando chega ao Brasil em 1717, para assumir o cargo de governador da Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, e chega pensando em ouro, disposto a desinfetar as minas de padres que fazem ali, nas palavras dele, o escândalo da cristandade. O homem do rei descumpre pactos com seus adversários, manda executar alguns pinhados de gente, e seguramente acredita fazer sua parte como fiel emissário do país que leva até no nome. Nossa, Dom Pedro de Almeida, Portugal, sabe quase tudo o que acontece na província que veio governar, mas não chega a ser informado de que pescadores, com o único objetivo de fazer um banquete em sua homenagem, lançam suas redes e encontram as duas partes de uma imagem que consideram responsável pelo milagre da pesca. No entanto, sem aquele homem que por muitos anos atendeu orgulhosamente pelo título de Conde de Assumar, a parecida continuaria provavelmente debaixo da água. Ninguém teria encontrado a Santinha de Barro, no rio Paraíba do Sul, se não fosse importantíssimo encher as canolas de peixe para agradar ao homem que tinha a autoridade de um rei e a fúria de um general. 28 anos, gente! Quando chegou ao Rio de Janeiro, em julho de 1717, Dom Pedro de Almeida, Portugal, ainda nem era conde, nem marquês de coisa nenhuma. Lá em Portugal, dois anos antes, tinha a ser casado com a filha de um nobre, mas, pelo que se percebe, o sogro não era muito generoso. O jovem Pedro andava na maior pindaíba, sem dinheiro para nada. Meu Deus! Foi depois de combater por quase uma década na guerra de sucessão na Espanha que ele mereceu o posto de general de batalha e a confiança do rei Dom João. Pois é, eu imaginei, mas eu estou com um pouquinho de sono. Eu falei, deixa eu ler. Deixa eu ver se eu acho aqui. O rei Dom João V, o quinto, como que fala? Para assumir um cargo importante com a missão de aumentar a arrecadação de ouro no Brasil. O rei já se partava com o ouro brasileiro, mas durante o breve governo do conde de Assumar sobre a região das minas, chegaria a receber num único ano mais de 25 toneladas do valiosíssimo metal. O ouro expatriado, sob a supervisão do conde, serviria para manter uma corte luxuosa, pagar por tudo o que se importava na Inglaterra, e ainda para construir uma das obras de arquitetura religiosa mais bonitas e impressionantes que se pode ver até os nossos tempos em Portugal, o convento de Nossa Senhora e Santo Antônio de Mafra. E para inspirar ainda o sonho dourado de Dom João V, para pensar em voltar aos braços da esposa deixada em Portugal, nosso governador precisava amansar o povo desordeiro da recém-criada Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro, um território de dimensões inimagináveis para os padrões portugueses, que compreendia os territórios dos atuais estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás, e que ele jamais conseguiria percorrer. Nem tentaria. O que importava para o recém-nomeado governador era ser hábil o suficiente para distribuir terras a quem tivesse mais capacidade de extrair ouro, garantir que um quinto desse ouro chegasse ao rei e evitar revoltas no momento em que anunciasse a criação de novas casas de fundição. As tais casas eram instituições oficiais que transformavam o ouro em barras, antecipando o papel de emitir dinheiro que caberia no futuro à casa de moeda e ao Banco Central do Brasil. Tinham sido criadas para acabar com a velha prática brasileira de transportar ouro em pós escondidas, muitas vezes nos famosos santos do Pauuco, escapando das autoridades e sonegando os impostos. Nossa, naquela época negócio já de imposto. Aff! Para isso, o futuro governador planejava expulsar os padres jesuítas, que na avaliação do próprio rei de Portugal, eram os que mais lhe roubaram. Para entrar no clima daquela época, basta ver o que Dom Pedro de Almeida disse ao chegar ao Brasil, defendendo a expulsão de todos os padres das minas de ouro. Ai, que absurdo! Por qualquer lado, estão todos com um mau procedimento, pois se há algum que viva com menos escândala e não engolfe contratos ilícitos, para mim não há frágil que venha às minas, que não seja para usar da liberdade que nos seus conventos tem suprimida. Ai, que confusão! Não foi pensando em qualquer missão religiosa que o futuro cônjuge de Assumar veio ao Brasil. Apesar das recomendações explícitas de sua mãe para que tivesse um comportamento regrado, para que agisse com humildade na vitória, temperança nos momentos difíceis, e antes de tudo respeitasse as práticas católicas do dia a dia, ele via no Brasil muito mais um campo de batalha contra frágeis, indecorosos e outros bandidos, do que um lugar adequado para praticar sua inquestionável fé em Cristo. Meu Deus! Tem sempre um, né? Agora que conhecemos melhor o homem, vamos abrir a viagem histórica que tanto nos interessa, aquela que levou ao descumprimento, ao descumprimento da imagem de Nossa Senhora da Conceição, ultramente repartizada como aparecida, em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Se não o chamamos de conde ao longo da viagem, é porque esse título ainda não lhe cabe, só lhe será concedido no ano seguinte. Saindo de Lisboa, Dom Pedro de Aumenta, Portugal, navegou pelo Oceano Atlântico, passou menos de uma semana no Rio de Janeiro, e logo começou sua aventura pelo inferno. Afinal, se era para colocar a ordem naquele faroeste do interior brasileiro, não era possível admirar as maravilhas da Baía de Guanabara. E às duas da tarde, do dia 24 de julho de 1717, o jovem emissário português partiu para uma aventura bastante particular, em terras que pisaria pela primeira vez, para imediatamente começar a governar. Nossa, chega já assim, vai governando? Partiu numa grande comitiva com oficiais militares, assistentes e escravos, como nos fez a gentileza de relatar minuciosamente outro integrante daquela comitiva, o divertido cronista que escreveu o Diário da Jornada, que fez o excelentíssimo senhor Dom Pedro, desde o Rio de Janeiro até a cidade de São Paulo e desta até Minas. O segundo dia da jornada começou com missa, sol quente e a reclamação de que o senhor Dengenho, que os recebeu, não ofereceu nem mesmo farinha. Oh meu Deus! A forma que nos tinha dado da miséria deste homem condisse com o que experimentamos, resmungou o cronista faminto. A viagem prosseguiu com paradas para ver igrejas e ouvir missas. Naquele tempo, o ser português ou morador da colônia significava obrigatoriamente ser católico. E pelo regime do padroado, até a nomeação de padres e o recolhimento do dízimo eram prerrogativas do Estado. Nossa! Portanto, se a igreja era responsável pela educação do povo e pelo controle das almas, o governador era o chefe da igreja. Ainda no segundo dia da viagem, a comitiva chegou a uma fazenda que pertencia aos famosos padres jesuítas, conhecida pelo nome de Santa Cruz, a oeste do Rio de Janeiro. Poucos anos mais tarde, os jesuítas seriam presos e expulsos do Brasil sob a acusação de terem enriquecido e se tornaram poderosos demais. Meu Deus! E aquela propriedade era um exemplo perfeito daquele enriquecimento. Uma terra gigantesca, com mais de 9 mil cabeças de gala, de 700 escravos. Nossa! Sem falar nas crianças negras, que não entravam na conta, mas eram propriedade dos padres. Um dos escravos está registrado no diário, com idade de 170 anos. Todos os dias ia ao mato trazer sua carga de lenha. 170 anos. Imprecisão? Erro de grafia? Se provavelmente exagerou na idade do escravo, o cronista anônimo foi bastante preciso ao reclamar que os padres não deixavam o cozinheiro da expedição entrar na cozinha, o que os obrigou a encarar a comida feita pelos negros. que não passavam de guisados de frades. No dia 28 de julho, no momento em que as canoas da comitiva partiram de algum porto ou praia, perto da fazenda de Santa Cruz, possivelmente onde hoje está a Mangaratiba, no Rio de Janeiro, o futuro governador foi homenageado com duas trombetas, 24 escravos bem vestidos e salvas de tiros. As canoas partiram em direção à Ilha Grande, onde todos jantaram e ficaram sabendo que a enorme quantidade de soldados que havia ali era para impedir que os moradores se negociassem com os piratas, em geral franceses que encontravam a fortuna ou a forca no Brasil. Partiram. Às cinco da manhã chegaram a uma praia e ali foram recebidos por um homem que os tratou nas palavras do coronista, com a decência que permitia o deserto. Depois de tomarem um enorme susto e quase naufragarem, naufragarem ao passar por um cardume de baleias, os viajantes chegaram a Paraty. Ai, eu já fui para Paraty, é um lugar quente, gente, eu quase fui um treco, eu levo um susto. Mas ele não veio lá. Lá foram recebidos por um certo capitão Lourenço, que na avaliação do coronista era muito rico e poderoso, porque tinha trezentos escravos. Nossa, gente, que judiação. Trezentos escravos? Meu pai do céu. Coitado desse povo. Dali, estou falando coitado dos escravos, tá? Dali, Dom Pedro, de Almeida, Portugal e sua comitiva, seguiram em outras canoas, tendo como próximo destino importante à vila de Guaratim de Itá. No caminho à noite, à meia-noite, souberam que a embarcação que lhe assalaria comida afundara pelo caminho. Foram salvos pelo cozinheiro da expedição que apareceu com empadas. No dia seguinte, a comitiva se livrou da fome com um peixe tirado do mar, cozido com água, sem azeite nem vinagre, porque não havia. Até esse ponto da viagem, o coronista só aparecia preocupado com duas coisas, a qualidade da comida e o excesso de baleias, e elas voltariam a aparecer aos monstres bastante agitadas no dia 7 de agosto. Depois disso, o mau tempo obrigou os viajantes a passarem cinco dias numa vila miserável com moradores preguiçosos. Comeram os leitões e as galinhas oferecidas por um dos poucos ricos do lugar. Dias depois, chegaram a Bertioga, no litoral paulista. Foram ao colégio religioso, como era obrigação naquela época, e assistiram à missa. Os agrados do futuro governador aumentavam conforme ele se aproximava da vila de São Paulo, já desde muito considerada a cabeça da capitania, mas um lugar sem importância, aos olhos do rei. Primeiro mandou à Câmara de São Paulo um grande presente. No dia seguinte, fomos regalados com um magnífico presente que mandou um particular da vila de Santos. e durante todo o tempo o chefe ganhou cavalos, tantos que até se deu ao luxo de rejeitar os piores. Ao subir a serra em direção a São Paulo, o comitivo enfrentou uma marcha tirana, porque a subida era dificílima e porque choveu o dia inteiro e todos caíram em menos de uma vez e todos caíram pelo menos uma vez nos lameiros que se formavam pelo caminho. Mas quando chegou à cidade de São Paulo, o prunista se esqueceu da lama e voltou a ser divertido. Achou a maior graça da falta de estilo dos paulistas que os receberam a cavalo. Eles vinham tão ridículos cada um por seu modo que era gosto ver a diversidade da moda e das cores tão esquisitas, porque havia casacas verdes com botões encarnados, outras azuis agaloadas por uma forma nunca vista e finalmente todas extravagantes. Vinham alguns com cabeleiras tão em cima dos olhos que se podia duvidar se tinham testa. Traziam então um chapéu caído para trás que faziam umas formosas figuras, principalmente aquelas que abotoavam as casacas muito acima. Com essa luzida comitiva, nós fomos encaminhados para a cidade. Dias depois de conhecer essa Fashion Week do século... Outro século, peraí. Achei uma tabelinha aqui no Google. Onde eu parei? Dias depois de conhecer essa Fashion Week do século XVIII, Dom Pedro de Almeida, Portugal, assumiu o cargo do governador da Capitania de São Paulo e das Minas de Ouro. A cerimônia não foi na Câmara de São Paulo, porque sua pequenez não a permitia. Foi dentro de uma igreja onde o governador comparou o rei de Portugal a Deus vivo na terra. E se vangloriou de lhe obedecer tão fielmente a ponto de ter aceitado e morar numa terra onde os nativos eram imbecis e os vassalos portugueses carniceiros do gênero humano. Se até então a viagem tinha sido regada a leitões, boas conversas e paulistas engraçados, a coisa agora ficaria muito mais séria. Depois de vestir as roupas do poder, o jovem Portugal se tornaria um negociador flexível com aqueles que lhe interessassem e um exterminador implacável daquele que considerasse inimigos. A posse na vila de São Paulo foi só uma escala com uma vila rica atual ouro preto, onde ele de fato governaria com armas na mão e de ouro nos tais quintos do ouro. Os impostos sobre a mineração que o rei Dom João V não podia perder de jeito nenhum. Foi em 27 de setembro de 1717 que o governador saiu mais uma vez em direção ao interior paulista para seguir as minas. Lá em cima eu falei século XVIII. Eu falei certo. Sim, é o que está aqui no Google. Nossa, que capítulo comprido é esse? Eu pensei que eu vou ler mais uns três capítulos, mas é muito comprido. Na saída de São Paulo do João Pedro de Almeida passou numa aldeia onde os índios o receberam com muitas danças. Passou com uma conjuntiva pelo bastante caudaloso que o Tietê seguiu viagem em sua cadeirinha carregando com os ombros de quatro índios cativos. Jesus. Numa das noites jantou meio macaco e umas formigas e umas formigas cozidas tão saborosas que nem a melhor manteiga de Flandres se lhes igualava. Quando tentou dormir o governador foi perseguido por baratas que eram em abundância. Praga tão grande neste país como os percebejos em Portugal. Ai, que horror! parou seis noites em Taubaté vila naquele tempo mais populosa do que São Paulo foi recebido com festa mais adiante em Pindamonhangaba e partiu com uma leve indisposição em direção ao lugar que nos importa a vila de Guaratinguetá onde o Senado da Câmara planejava apresentá-lo com um farto banquete. Ficaríamos sabendo disso muito mais tarde 40 anos depois da viagem do governador pelo que foi registrado no livro da paróquia de Santo Antônio anotou-se no livro da igreja que a vila de Guaratinguetá queria todo o peixe que pudesse haver para agradar ao novo governador e faz muito sentido que tenha sido assim. Se o homem poderoso vinha ganhando tantos presentes se era tão bajulado nas outras vilas não seria nas terras do rico senhor de engenho José Corrêa que ele passaria a fome ou tristeza foi da propriedade do capitão Corrêa que os pescadores saíram para o Rio Paraíba do Sul e depois de acreditarem que não tiraram um único peixe pescaram o corpo e a cabeça de uma imagem que lhes pareceu ser de Nossa Senhora e voltaram certos de ter vivido uma pescaria milagrosa mas o que causa espécie é o fato de que nosso Dom Pedro de Almeida jamais soube daquele milagre Nossa se o cronista que relatava cada detalhe gastronômico da viagem fez referência a leitões galinhas peixe sem gosto metade de um macaco e até formigas saborosas porque não disse uma única linha sobre uma pescaria milagrosa que encheu duas ou três canoas com peixes e lhes foi oferecida no banquete em Guaratinguetá por onde daria o cronista faminto quando sua excelência serviu diante de toda aquela gulodice ou não teve banquete no dia 17 de outubro quando seria de se esperar uma chegada festiva quando seria natural que oferecessem um tal banquete ao visitante ilustre o registro no diário de jornada que fez o excelentíssimo senhor Dom Pedro desde o Rio de Janeiro até a vila de São Paulo e até as minas não tem uma única menção a comida ao encontro de uma imagem de Nossa Senhora nenhum elogio ao povo de Guaratinguetá pela realização de tão farto almoço ou jantar elogio é provável que o cronista tenha perdido a fome ou a fé diante do horror que encontrou naquelas terras os naturais são tão violentos e assassinos que é raro é o que tenha feito morte não é raro é o que não tenha feito morte e alguns sete ou oito mortos no ano de 1716 se mataram 17 pessoas e neste ano em menos de dois meses três pessoas e aproximadamente a uma mulher grávida de oito meses talvez o banquete tivesse ficado amargo demais diante dos fatos talvez tivesse ficado para o dia seguinte quando o governador estaria mais descansado quem sabe mas o que o diário registra no segundo dia da visita àquela vila de assassinos é a saída de um assistente em busca de cargas que ficaram para trás mais um dia nada de banqueixo ou pescaria muito menos uma santa milagrosa em Guaratinguetá o religiosíssimo governador parece não ter tido tempo nem de ir à mesa ou pelo menos diante de tantas desumanidades que aconteceram e ainda estavam por acontecer o cronista se esqueceu de anotar ainda naquele terceiro dia o governador saiu para passear e se encontrou com um homem que lhe foi apresentado como um bastardo meu Deus era um escaravo filho de branco com índia sua excelência foi informada de que o tal bastardo era um dos assassinos da mulher grávida mandou prender o homem e pelo que conta o cronista apareceram 18 testemunhas para provar que ele havia cometido não um mas três assassinatos no quarto dia impossível pensar em banquete num tribunal presidido pelo futuro conde de Assumar e acompanhado de padres jesuídas o bastardo foi condenado a morte a execução no quinto dia seria a ótima fonte de inspiração a um artista que quisesse retratar numa única pintura como era a vida daquele velarejo no exato momento em que a Nossa Senhora da Aparecida foi encontrada sob as ordens e o olhar de um governador português o bastardo acusado de assassinato meio branco meio índio e portanto brasileiro era levado a forca pelas mãos de um escravo negro com a assistência de um padre de companhia de Jesus sem dúvida tal pintura não se parecia em nenhum aspecto a uma santa ceia afinal naquele dia mais uma vez não existe qualquer missão a comida no relato do cronista o governador Dom Pedro de Almeida Portugal ainda mandou prender mais uns cinco e sem saber de banquete ou escultura santa seguiu viagem até Vila Rica onde ele deveria impor regras mais duras para a tão falada arregadação dos impostos de extração de ouro em Vila Rica o governador encontrou uma gente que não engolia qualquer imposição principalmente se essa desaparecesse injusta eu estou estou ficando com sono você acredita revoltada contra o arrojo cada vez maior na cobrança do quinto do ouro Dom Pedro de Almeida Portugal respondeu ao povo dizendo que aceitava as condições dos revoltosos desde que terminasse imediatamente com a revolta debruçado no púlpito da janela do seu palácio do ribeirão do carmo sua excelência agora sim com o dia de sumar foi aplaudido pela multidão que se aglomerava na praça e colocou fim a desordem mas logo se descobriria que o homem que cortava cabeças tinha feito uma falsa promessa mandou sinais de paz e convocou os líderes de um movimento para uma conversa aproveitou-se da ingenuidade dos revoltosos prendeu os líderes e encaminhou todos eles à morte futuramente os historiadores chamariam aquele movimento de sessão de Vila Rica acontecimentos importantíssimo acontecimento importantíssimo precursor da inconfidência mineira o mais famoso movimento separatista da colônia que nos apresentaria o herói Tiradentes ai meu Deus desculpa gente entre os revoltosos da sedição condenados à morte pelo governador fez fama um tal de Felipe dos Santos pobre morador de Vila Rica que teria se juntado aos líderes da revolta pela capacidade de mobilizar multidões com seus discursos especula-se até hoje se o conde de Assumar mandou mesmo enforcar Felipe dizem em algumas línguas que não são necessariamente máximo que ele mandou amarrar pernas e braços do revoltoso em quatro cavalos até que cada um saísse em disparada para um lado diferente da praça esquartejando o corpo do orador enganado nossa que horror o governador atingiu seus objetivos mas o fim trágico impostou a revolta de Vila Rica pelo ser chamado de volta a Portugal onde ficou encostado e esquecido por algum tempo só duas décadas mais tarde Assumar voltou a ativa e foi serviço e rei dos domínios portugueses da Índia encontrou para a história de Portugal entrou para a história de Portugal como marquês de Alorna nobre homem que derrotou o Rajá e restaurou o estado português daquele lado do muro entrou para a história do Brasil como o conde de Assumar um governador sanguinário e traiçoeiro que defendia cegamente os interesses do rei de Portugal mesmo que para isso fosse preciso enganar o povo ou cortar as pernas de escravos fujões mas ao longo dos 68 anos daquele que seria conhecido como o conde de Assumar marquês de Castelo Novo e marquês de Alorna jamais pensou em chamá-lo de conde de Aparecida ou Coisa Aparecida jamais se soube tão pouco que aquele católico fervoroso tivesse feito qualquer menção ao encontro de uma imagem de Nossa Senhora ou comendo um banquete de peixes durante as duas semanas em que se hospedou numa vila de assassinos no interior do Brasil revendo a história 300 anos depois analisando detalhadamente os documentos não seria aliviando perguntar se por acaso apesar da pescaria milagrosa o banquete não teria sido cancelado diante do clima absolutamente aterrorizante daquela visita como Dom Pedro de Almeida Portugal provavelmente não comeu daqueles peixes ou pelo menos não notou nada de especial em refeição nenhuma em Guaratinguetá parece mais certo que morreu sem imaginar que três séculos depois de sua passagem por aquela vila seria lembrado como imprecedível para o aparecimento de uma santa de barro milagrosa que ele jamais veria aliás nem ele nem o cronista faminto milagrosa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.